Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, em nossa aula, nós vamos fazer as correções das páginas 153 a 157, sobre simetria. Vamos lá? Então, nosso primeiro exercício, gente, diz o seguinte. Na malha quadriculada, os pontos A e E são simétricos em relação ao eixo E, pois estão sobre uma mesma linha horizontal e a mesma distância do nosso eixo de simetria. Assim, se dobrarmos essa malha sobre o eixo E, esses pontos vão coincidir. Observe a malha e determine os outros pares de pontos simétricos em relação ao eixo E. Então, ele falou para a gente aqui que o ponto E e o ponto L são simétricos. Por quê? Porque eles estão sobre a mesma linha horizontal e a mesma distância em relação ao nosso eixo de simetria. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma quantidade de unidades, né, de distância em relação a E. Tanto A quanto L. Então, por isso, eles são simétricos, tá? Se a gente dobrar essa folha, se fosse possível dobrar sobre essa linha vermelha, a gente ficaria ponto a ponto, certo? Um em cima do outro. Então, nós temos que procurar outros pontos que têm essa mesma característica. Se vocês olharem o B e o K, eles não são simétricos, gente. Por quê? Porque o B está a duas unidades do E e o K está a três unidades. Então, não é. Mas se a gente observar aqui o D e o M, ó, o D está a uma unidade a um e o M também, certo? E na mesma linha horizontal. Então, a gente pode afirmar que o D e o M são o quê? Pontos simétricos, né? Vamos procurar aqui o E. O E em relação a N, a gente já percebeu que não é, né? Porque o N está a uma, duas, três unidades. E o E? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis em relação a este eixo. Seis. Agora, vamos ver o O. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o E e o O também são pontos simétricos, tá? Ponto E e O. Se a gente dobrar o E, vai ficar sobre o O. Vamos ver aqui. O F e o Q. Vamos ver o F. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos até o Q daqui pra lá. Um, dois, três, quatro. O F e o Q não são simétricos. Agora, vamos ver aqui o G com o P. O G vai dar um, dois. E o P, um, dois. Então, o P e o G são simétricos. Então, G e P também são pontos simétricos. O H e o R. Vocês observaram que nós estamos sempre sobre a mesma linha horizontal, né, pessoal? Pra ver quem é simétrico. Vamos ver aqui o H e o R. Um, dois, três. Um, dois, três. Exatamente. A mesma distância sobre a mesma reta horizontal. Então, nós temos aqui o H e R. Será que tem mais algum? O S e o J. Um, um, dois. Não são, certo? Agora, vamos ver o I e o T. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um par de pontos simétricos. O I e o T. E assim, a gente encontrou todos os pontos que tem, né, que são simétricos aí. Todos os pares de pontos simétricos nesta malha quadriculada, ok? Agora, vamos lá pro dois. Observe como Daiane construiu uma figura simétrica usando papel colorido e tesouro. Lembra que a prof falou pra vocês a respeito da borboletinha do coração que a prof fez pra vocês? Se vocês pegarem uma folha, gente, e usar a criatividade de vocês e recortar, vocês vão conseguir formas incríveis. Olha aqui, ó, como a prof já tinha dito. Então, ó, a nossa amiga Daiane, ela dobrou o papel ao meio, depois dobrou mais uma vez e foi recortando, né? Fazendo cortes nessa dobradura que ela tinha. E no final, olha que lindo, olha a imagem que ela conseguiu, certo? Aí, a gente tem a perguntinha pra responder aqui, ó. Quantos e quais são os eixos de simetria de recorte? Então, em quantas partes ela dobrou? Ó, aqui foi um e depois ela fez mais uma dobra, né? Então, quantos foram os eixos de simetria? Dois eixos, né? Dois eixos e são o quê? São as dobras feitas no papel, certo? Então, são as marcas, né? Da dobra no papel, certo? Ou na folha, do jeito que vocês acharem melhor ali, ok? Vamos lá pro nosso terceiro exercício. Muitos programas computacionais de edição de imagem têm o recurso de reflexão. Observe exemplos de uso de botões. Ó, tem o F pra cima, o F pra baixo, né? E o F de frente aqui. Eles são simétricos, tanto aqui quanto aqui, né? Por reflexão. Então, em determinado programa que refletiram verticalmente e horizontalmente a imagem de um guarda-sol. Então, imagem do guarda-sol se refletindo verticalmente. E aqui, imagem do guarda-sol refletindo horizontalmente. Aqui, ó, vertical e aqui horizontal, um ao lado do outro. Agora, qual dos itens apresenta a imagem original do guarda-sol? Então, vamos analisar aqui, gente. A letra A não é. Por quê? Porque esse guarda-chuvinha tá ao contrário, né? Então, pra que essa segunda imagem seja a reflexão horizontal, esse guarda-chuva tinha que estar em outra posição. A mesma coisa que a gente pode dizer em relação à letra B, certo? Agora, nós temos duas alternativas. A letra C, que é possível, e a letra D. Qual das duas é a verdadeira? Qual que é a imagem real? Pessoal, a imagem real do guarda-chuva é a letra C. Por quê? Porque como é um reflexo, imagina que tem um espelho aqui. Essa imagem tem que refletir exatamente igual a ela, só que ao contrário, né? Então, ó, tá vendo aqui o detalhe do cabinho? O cabinho aqui, ó, tá virado conforme se tivesse um espelho aqui. Vai ficar nesse formato, né? E nesse caso, ele está ao contrário desse. E quando vai na vertical também, ó, tem que ficar na mesma posição que esse. Então, se eu só virar de ponta cabeça esse guarda-chuvinha, ele não vai inverter o lado do cabinho, certo? Então, a nossa resposta certa é a letra C. Vamos lá agora para o exercício 4. Então, aqui no 4 diz o seguinte. Em cada polígono regular, foram traçados todos os eixos de simetria. Então, aqui num triângulo, triângulo regular, três eixos de simetria. Primeiro, gente, vamos lembrar o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele polígono que tem todos os seus lados de mesma medida e os ângulos internos também congruentes entre si, certo? Então, nós temos aqui um triângulo regular, tem um, dois, três eixos de simetria. Nós temos o quadrado, né? Um quadrilátero que tem quatro eixos de simetria. Nós temos aqui um pentágono regular que tem cinco eixos de simetria. E nós temos um hexágono regular que tem seis eixos de simetria, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis eixos. Aí, o que você pode perceber em relação à quantidade de eixos de simetria, a quantidade de vértices, lados ou ângulos internos de um polígono regular? Gente, o que a gente observou? O polígono regular, um triângulo regular, ele tem três lados iguais, três ângulos internos iguais e três vértices, certo? E tem quantos eixos de simetria? Três. O quadrado, o quadrilátero aqui, tem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices. E quatro eixos de simetria. O pentágono tem cinco lados, cinco ângulos e cinco vértices. Consequentemente, tem cinco eixos de simetria. E a mesma coisa acontece aqui no nosso hexágono regular. Tem seis lados, seis ângulos, né? Aqui, lembrando que o ângulo é essa parte aqui. Seis vértices e também tem seis eixos de simetria. O que a gente percebe, então? A gente percebe que um polígono regular tem a mesma quantidade de eixos de simetria de acordo com os seus lados, ângulos e vértices. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, ó. A quantidade de eixos de simetria de um polígono regular é igual à quantidade de vértices, lados e ângulos internos, ok? Agora, quantos eixos de simetria podem ser traçados em cada polígono regular a seguir? Então, para a gente saber a quantidade de eixos de simetria, é só a gente saber a quantidade de lados. Então, nós temos um eneágono. Eneágono tem nove lados. Então, quantos eixos de simetria vai ter um eneágono, gente? Nove eixos de simetria. Certo? Um heptágono. O heptágono tem quantos lados, gente? Sete lados. Consequentemente, vai ter o quê? Sete eixos de simetria. E o dodecágono. Dodecágono regular tem doze lados. Logo, um dodecágono vai ter doze eixos de simetria. E agora, nós temos aqui um octógono regular. Um octógono tem quantos lados, gente? Oito lados. Logo, ele vai ter o quê? Oito eixos de simetria. Bem fácil esse exercício, né? Bem tranquilo. Vamos agora para o exercício cinco. Observe como podemos construir figuras simétricas em uma malha quadriculada em relação a um eixo. Então, primeiro aqui tem a figura, ó. Nós temos a figura A, B, C, D, E, F, G, H. Um polígono, né? Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lados. O octógono. A, B, C, D, F, G, H. E para construir ele, é só fazer, medir exatamente, ó. Contar quantos quadrinhos tem. E marcar os pontos, né? Referente a cada posição. Ó, eu vou contar, por exemplo, do A até o próximo A, daqui até o eixo tem quanto? Um, dois, três, quatro. Agora vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, o ponto A está sobre o quatro. Só que na mesma linha, né? Na mesma horizontal que ele foi traçado o polígono original. O B. Um, dois, três. Então, para ter o B', um, dois, três. Marcamos o B'. E assim por diante. Ó, o C. Um, dois. Um, dois. Marca o C'. E assim você marca todos os pontos inicialmente, né? Referente. Igual a gente achou naquela malha quadriculada anterior. E depois é só fazer os lados do nosso polígono. Certo? Então, vamos desenhar esse aqui, ó. Então, pessoal, nós vamos marcar os pontos simétricos em relação ao ponto E. Para a gente conseguir a figura simétrica. A nossa primeira imagem aqui da letra A, tá? Então, por exemplo, nós vamos contar que distância o B está em relação ao nosso eixo de simetria. Então, tá um, dois, três. Então, vamos lá. Um, dois, três. Então, bem aqui nós vamos ter o nosso ponto B'. Agora o A. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o nosso ponto A' vai estar bem aqui nesse ponto. Agora o C. O C está a um, dois. Um, dois. Aqui nós vamos ter o C'. Certo? Agora o D. Um abaixo. Aqui é bem simples, né, gente? Até olhando assim por estimativa a gente consegue. Olha o E. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui nós vamos ter o nosso ponto E'. O F. O F vai estar a um, dois. Um, dois. Aqui vamos ter o F'. Agora o G. Um, dois, três. Um, dois, três. O G'. Certo? E agora aqui nós vamos ter o H. O H está a dois do G. Um, dois. Então, aqui vai ser o H'. Certo? E o I vai estar a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui vai ser o nosso I. E para a gente terminar o L. Então, vai estar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos marcar o nosso L' aqui. Agora, para a gente conseguir a nossa figura simétrica, é só a gente fazer os traços, tá? Ligando, né? Os segmentos de reta ligando esses pontos para ter os lados do nosso polígono. Gente, como é ruim para a Prof. fazer retinho aqui com a canetinha, a Prof. já trouxe pronto, tá? Então, eu vou fazer ele aparecer aqui, ó. Então, a nossa imagem vai ficar exatamente assim, ó. Simétrica. Igualzinha à imagem que a gente tinha anterior. Certo? Agora, vamos lá fazer o nosso segundo B. Então, na mesma forma, o D está a que distância do eixo de simetria? Um, dois. Então, um, dois. Vamos marcar o D' aqui. Certo? Agora, o A. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui nós vamos ter o nosso A' Bem em cima, Prof. Agora, o B. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, a gente tem o B aqui. O C está um antes, né? Então, vamos marcar o D' e o C'. Agora, vamos lá para o... Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. C'. Agora, vamos para o E. O E está a uma unidade de distância do eixo de simetria. Então, vai estar aqui o nosso E'. Certo? Agora, o G. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, o nosso G vai estar bem aqui. G. G'. E agora, o I. Se vocês quiserem contar a partir do G aqui, ó. Um, dois. Então, vamos lá. Um, dois. Aqui nós vamos ter o ponto I. O I'. Certo? E agora, o F. Um, dois. Então, vai ser um, dois. Bem aqui, o F'. E o H'. Vai estar a um, dois, três do F. Certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. Então, aqui nós vamos ter o H'. Então, agora, aqui a prof vai trazer a imagem já prontinha. Tá? Então, olha lá. Ponto, sobre ponto. E a gente consegue aqui a nossa imagem. A', B', C', D', E', F', G', H', I'. E simétrica a nossa A, B, C, D, F, G, H, I'. Que é a nossa primeira imagem, tá? Nosso primeiro polígono. Certo? Então, quando você quer fazer um polígono simétrico e uma malha quadriculada, é só você contar, gente, as unidades de medidas que estão distante do eixo de simetria. Ok? Então, agora vamos lá para o nosso exercício 6. Marque com X os polígonos cuja reta em vermelho é um eixo de simetria. Então, por exemplo, no número 1 aqui, a gente observa que o E não é um eixo de simetria, né, gente? Por quê? Porque esse lado aqui, ó, se a gente dobrar, esse lado aqui é diferente desse, tá vendo? Que aqui a inclinação é maior, né? Então, aqui não é eixo de simetria. Aqui também não é, porque se eu dobrar essa imagem sobre o eixo aqui, vai ficar diferente. Nesse caso aqui, sim, a gente tem um eixo de simetria, certo? E aqui nesse triângulo também não temos eixo de simetria, ok? Agora vamos lá. Agora, classifique cada sentença em verdadeira, com V, ou falsa, com F, com base no que você estudou e observou nessa atividade. Então, todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Essa questão aqui, gente, ela é falsa. Por quê? Porque nem todo polígono não convexo, o que é um polígono não convexo, gente? É aquele quando a gente traça um, né, um segmento de reta, corta mais que dois pontos no seu contorno. Então, aqui cortou um, dois, três, quatro. Então, esse aqui é o quê? É um polígono não convexo. E como vocês viram, nesse caso, esse polígono não tem eixo de simetria. Então, por que que é falso? Porque nem todos os polígonos convexos, né, apresentam eixo de simetria, tá? Ele tá falando aqui, ó, todo polígono não convexo tem pelo menos? Não. Tem polígonos não convexos que não tem eixo de simetria, certo? O octaedro regular tem mais de um eixo de simetria? Lembra que a gente fez atividade sobre os polígonos regulares anteriormente? Posteriormente, um polígono regular tem a mesma quantidade de eixos de simetria de acordo com o seu lado. Então, aqui, essa aqui é verdadeira. Se é um octaedro regular, vai ter oito eixos de simetria. Um quadrado tem somente um eixo de simetria? É falso. Por que que é falso? Porque o quadrado, gente, também é um polígono regular. Então, o quadrado tem que ter quatro eixos de simetria, certo? Porque ele tem quatro lados. Nem todo triângulo tem eixo de simetria? Essa aqui, ela é verdadeira. Nem todo triângulo tem eixo de simetria. Olha o que a gente acabou de observar nessa imagem aqui. Esse é um triângulo e ele não tem eixo de simetria. Então, essa aqui também é verdadeira, certo? Então, pessoal, o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida que tenha permanecido, manda para a prof a perguntinha lá no WhatsApp, que a prof vai ter prazer em auxiliar. Ok? Gente, tenham todos uma boa semana. Estudem. Não deixem de estudar e fazer as tarefas. E até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Tchau! Tchau!